A vida que em Cristo achei parece um sonho ser Não há lugar em que o amor possa sobreviver Eu dei minha vida a Cristo, ganhei o seu perdão Então eu vi surgir a nova paz no coração Pois Cristo é real, Cristo é real Pode um sonho parecer, mas Cristo é real Dar de graça o que ganhei, Jesus me disse assim Pois muito além do que eu der, meu Deus dará pra mim Eu olho então as flores criadas por meu Deus Pra provar ao mundo o grande amor do meu Senhor Eu olho então as flores criadas por meu Deus